E é roubalo E é roubalo, meu querido Ah, garotinho Vem cá, meu filho É roubalo, hein É roubalo Ah, já faz uma foto aí, seu Ronei Fala, meus consagrados Bom dia, mais um roubalinho pra mão Aí, ó, vai garoto Vamo lá, vamo atrás demais que tá grosso Tá grosso, seu Ronei Vamo lá naquele pontinho lá mesmo Tá Manda um pouquinho mais pra esquerda aqui, mano, que eu acho que eles estão em direção Não, não Digo, arremessa Arremessa um pouquinho com a esquerda Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Cara, que manta de roubalo que deve ter aí embaixo, hein Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vem cá Jun lys Agora Vem cá Agora partiu É, du ? É varada, senhores, é varada. Smells good. Carretilha versus molinete. 1 a 0. Não, 2 a 1, 2 a 1. Não sei se nós chegamos aqui. Hã? Não. Mais um peixinho. Eita. Balada, hein? Pelo amor de Deus. Muito bom. Vai-te embora. Pega a filma. 2 a 2, 2 a 2. Só quanto tempo peixe. Correu. Ele tá firme. Pesce bom, hein? Ui. Ah, ele tá pulando na minha linha. Deixa eu tirar. Saiu? Balão, rapaz. Olha. Massa. Vai conseguir tirar? Olha Caraca, que roubalaço Olha só Nossa, o camarão pequeno Camarão pequeno, peixe grande Nem sei o tamanho Ah, que pernaço É, puiu demais, né? Também com os pulos que ele deu Não, tá aqui Não é grande Bora, mais um peixinho Não é grande, não Padrão, padrão Padrão do Cardone Olha aí, galera Vai lá Vamos embora Meus amigos, que roubalada O peixe tá doido? O peixe tá doido Ai, perdi Roubalto Ai, caralho Roubalto garantido É? É o... Roubalto Dá um esperrão louco Bateu? Não Achei que tinha triscado Aí, galera O balinho tá embaixo do barco, hein? Olha aí Olha aí Só porque filmou Vamos lá, vai atrás de mais Tá aqui embaixo do barco Não adianta nem arremessar longe Nossa, eu ganho três vezes, não é isso? É, lembra Ó Tá na minha boca também Já vai entrar já Ó Nossa, pegou na minha? É Hã? Tá na minha, minha também Não, mas eu tô com peixe Pois é? Tá devagarzinho Tá na minha Aí, Ronezinho Esse aqui eu não vou perder não, hein? Car, rapaz Que loucura hoje Que loucura, que loucura Aqui, ó Falei que esse camarão acende Vai Vai, ô pequenininho Segura aí, Ronezinho Segura filmando aí Vamos ver se a gente faz um Vai, vai lá então Um direto aqui O meu também deu um bloquinho Ah, temperatura Ah, então o meu mesmo? É Tentei deixar eles na sombra É o mesmo esquema do meu É Porra, bateu Bota Tá casou, pão, então? Ih, que do céu, velho É louco, né? Ligado, tá gravado? Tá, tá ligado? Não, eu tô gravando, é isso? Peixe demais Cara, o camarão solto na água Ei, não, a Bahia dessa ainda não Tá, velho Bateu Grampiou Essa pegou, né, Ronezinho Cara, que água linda É, moçada Vou dizer pra vocês Eu já vi lugar com o robalo Eu, na verdade, assim, eu não posso reclamar, né? Eu tenho feito pescarias Formidáveis de robalo Essas últimas quatro pescarias que eu fiz Foi quatro pescarias Monstra mesmo Pode passar em cima lá, Rone Não, pô, vai pescando aí Vai pescando aí Vai pescando aí Vai pescando aí Estou com estresse Eu estou enjoado de roubar o robalo Quando não bate é chato Quando bate demais é chato também Pra mim nunca é chato, Rone Putz Sério? Oh Eu posso pegar mil Cara, tá difícil Deixar esse bicho Ó, esse aí baixou Vai ficar top, hein? Aí, galera É um perfume aqui Não tem igual Vamos embora A gente vê que não consegue sentir o toque Mas consegue sentir a linha Só dá aquele balãozinho É Não, tem muita coisa Seja o peixe batendo Seja o camarão batendo no fundo Seja o tempo de reação Tem muita coisa aqui Com certeza, Rone Sabe que aqui é grampinha, né, Rone Aí vem que vem lá Dá pra ver ele 3 metros abaixo Aí, Ronezinho Me disse que aqui era um pontinho de roubalo, né? A gente sabe que aqui Oi, tá bem Véi Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Que água, hein, Rone Meu Deus Meu Deus, um vidro Vem lá, uma hora de marcha Peguei alguma água azul Peguei alguma água azul Eu tô indo pra caramba Pé vão aí, Sander Pé vão de caramba Tem uma toalhinha aqui Arrombadinho Arrombadinho Quer um roubalinho? Pegar uma medida aí e nós deixamos aí Loucura, tá? É, loucura O seu líder não tá feliz não? Não, o frente não O meu tá aqui Tava ao redor, será que eu sabia que ele tava ao redor? Ah, que eu quero finalizar esse vídeo Bem Ó galera, eu até troquei de cor Pra ver se ia dar diferença Tá batendo no verde também Aí, ó Mais um pra vocês Vou soltar todos que estão aqui Bater uma fotinha e mostrar pra vocês Tchau